MÚSICA Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoff e galera eu estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês de escadona, hoje a gente vai jogar aqui com ovos, mas antes eu vou explicar as regras. A regra é simples, cada participante tem como objetivo quebrar todos os look blocks, feito isso é só chegar no final da escadona, o vencedor vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entendei. Começou então, molecada, estamos aqui agora no Void, ou melhor dizendo, o Johnny está, né Johnny? Isso, mas já começou assim? O que é isso? Lembra que tem o ovinho para trás, tá? Cuidado aí, tá, molecada? Nossa, tu vai quebrar o ovinho mesmo, hein? Tchau! Ai, filho da mãe, mano! Se você não quebrar o seu ovinho, você não vai ganhar também, Johnny, tem que entender desse jeito. Vem trepando. Bota a caninha aqui, os caras trepando ali. Peraí, o Kuo pode quebrar por nós dois ali enquanto eu atrapalho vocês ali. Nossa, o meu veio coelho! Sai, Leco! Obrigado. Ô, Leco, mata eles aí, mano. Eu também, flechão da dupla, velho. Mata eles aí, Leco, enquanto eu estou aqui quebrando aqui, cara. Tem como quebrar? Tem, eu estou quebrando, só que tá vindo uns negócios aqui que nada a ver com a paçoca, mas tudo bem. Moleco é chato, hein, velho. Aí, Leco, tá te chamando de chato, cara. É, cara. Só queria uma picareta, assim, bem de leve, sabe? Nossa, eu também, cara, mas a gente não pode ter tudo, né? Como, por exemplo, sua mãe esqueceu de tirar a beleza. Ai, que cuidado. Nossa, temos uma coisa em comum. Realmente, nós temos mãe. Agora, beleza, não. Ai, estou preso. Ô, Leco, pega a madeira aí, mano. Pode dar uma picareta aí, velho. Please. Eita nóis. Não deixa esses caras te balancear, não, mano. Ah, tá, tá. Te desbalancear, na verdade. Eu fiquei sabendo que o Leco não sabe fazer o parkour ali. Sério, Leco? Pega a madeira, mano. Coloca o negócio. Você pode estar enganado. Então tá, então. Faz aí o parkour aí. Eu tô preso aqui nesse negócio. Que ódio. Nossa, Edu. Peraí, o que você falou que você queria? Ai, Leco. Já saí, já. Ai, caramba. Olha. Ah, mano. Já vem coisa ruim pra mim, Edu. Essas work blocks aqui. Tostas? Ó, Leco. Lembrando, Leco. Você quebra de um lado, eu quebro de outro. Eu quebro da direita aqui, fechou? Tá, tá, tá. Se eu conseguir chegar aí. Consegue, consegue, consegue. Ô, Leco. Pega bloco, Leco. Pega bloco. Pra quê? Pra você não precisar pular o parkour. Ai. Tá, então. Eu já tinha chegado já. É que você me deixou nervoso, cara. Tchau, Edu. Leco, eu fiz só o meu papel de te ajudar, cara. Como parceira. Entendi, entendi. Pô, vai ter parkour aqui também. Tá de lascar a vida do seu, mano. Não, tá feia que situação, mano. Tá feia que situação. Eu vou ter que pegar um broquetes aqui. Na verdade, nem tentei fazer um broquetes. Então, eu tenho que enderpeel. Sai, Johnny! Você pulou etapas, cara. Nossa, que ódio desse senhor. Ô, Leco. Se você matar ele, mano. Se você matar ele, eu pago um quilo de tilha pra você. Quanto legal que você tá fazendo dieta. Opa. Aceito. Ai, filho da... Nossa senhora. Mano, esse cara tá muito chato. Vai, Kô. Tá quebrando muito ali, mano. Ô, Johnny. Não se esqueça que isso aqui é uma escadona em dupla. Pra você ganhar, você também tem que quebrar suas. Tá? Tá? Que leco aqui, mano. Que leco é muito chato. E eu que usei o arco errado, taquei minha única flecha que eu tinha. Fiquei sem. Eu diria burro. Eita, bexiga. Que bexiga? Ah, mano. Eu sempre fico preso nesse negócio. Oi, adeus. Sorte aqui, hein. Leco, eu tô... Até os ovinhos, Edu? Tem que quebrar? Até os ovinhos, cara. Até os ovinhos, mano. O bagulho é de ovo. Tem que quebrar os ovos. Entenda isso. Bora então, bora então. Calma, Leco. Eu tô chegando, cara. Eu tive um probleminha aqui. Cola que é sucesso, cara. Socorro! Deixa eu ver, deixa eu ver. Cola que é sucesso. Sem vergonha. Sou sem vergonha. Vocês quebraram todos os ovos de você? Aham. Na verdade, tem que quebrar todos os que tá lá atrás também? É, é da sua escadona, cara. Nossa, é de lascar. É nada mais que sua obrigação. Nossa, cara. Até que tem coisa boa nesses ovinhos aqui. Meu Deus, mano. Como você acha? Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Não tá dando pra passar. Não tá dando pra passar. Os caras tá levando a sério a parada. Os caras tá levando a sério. Ué, não é pra levar a sério não. Achei que era pra levar a sério, amigo. Olha que eu tô ligado aqui. Olha que os seus seus podres, tá? Olha que eu tô ligado aqui. Olha que eu tô ligado aqui. Olha que os seus seus podres, tá? Vamos lá, Leandro. Olha que os seus... Os seus também os seus, tacou! Oxi! Ai, mesmo. Esqueci desse... Pode dificultar o time set? Oi? Pode dificultar o time set? Se todos concordarem com isso? Concordo. Eu concordo. Você concorda com isso, Leco? Eu não concordo. Mas o Leco concordou, Edu. Não, não, não. Aqui tem que ter unanimidade. Ô, filha! Mas você roubou! Você roubou! Mas Edu, ele concordou, uai! Ô, Johnny! É todos Johnny! Eu tenho direito agora a uma trocada sem... Sem... Ferrou. Nossa, vai, Edu. Isso aí é maldade de Edu. Olha lá. Tudo que vai é volta, né? Mas eu não dei dificulte, não. Só o time set. Bora, bora, bora. Tudo que vai é volta, né, gente? Mano, essa Silverfish tá muito chata, mano. Sai com, sai com. O Edu tá ali, ó. O que é Edu? Ele não tá nem brigando com os... Que que é isso, véi? Tá cheio de bicho aqui, véi! Olha o cove aqui! Eu dei uma fechada nele! Ele voou! Você tá quebrando os ovinhos, Leco? Ô, tô, tô quebrando. Quebra todos, quebra todos. Enquanto isso eu vou... Eu vou fascinando eles aqui. Edu, eu tô bugado, socorro! Ah, mano, tá cheio de bicho aqui. Desbuguei, desbuguei. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não consigo construir aqui, manito. Ô, mano, eu queria muito uma picareta, juro por Deus. Faz, né? Você tem crafting table pra isso. Você não tem mão, não? Você não tem mão, não? Eu tava querendo que o Johnny fizesse aqui, né? Ajudar o time. Oxi! E eu sou empregado, é? Tem uma coisa dessas. A gente é um time, cara! Mas você não pediu nada pra mim? Eu quero que briga mesmo. Quero que briga, Leco. Tá vendo aquela ali? Aquela ali é a briga. Leco, acabei de conseguir uma coisa boa! Acabei de conseguir uma coisa muito boa! O que, o que, o que? Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Onde você tá, onde você tá? Aqui em cima, aqui na escadona. Aqui em cima. Protege. Fica aí dentro, fica aí dentro, fica aí dentro! Ó! É poção de Lucky que dá efeitos na gente bons. Ó! Ou itens bons. Quais efeitos? Eita nois! Olha o tanto, olha o tanto! Nossa, agora eu tô brabo, hein? Eita que lavou tudo! Cê viu? Cê viu? Aham! Nossa! Pô, o que que eu posso jogar fora aqui? Eu tô cheio de coisas no inventário. O que você quiser, cara! O que você quiser! É toda sua! Mano, se eu vou jogar, segue jogando tudo! Quebra o Lucky Block, Leco! Quebra o Lucky Block! Foca aqui na Lucky Block! Tá, tá! Não! Eles estão tomando a frente ali do negócio! Calma, matei o Edu! Falou, Edu! Tá me junto, amigo! Você acha engraçado? Aham! Ai! Eita lasqueira! Ai! Nossa, mano! Como assim você me acertou? Não, não faz sentido! Não faz sentido! Eu vou tirar até essa chuva aqui agora que tá me atrapalhando! O problema é a chuva! O problema é a chuva desse treco! Cadê? Ai, eu vou morrer com… Mano, onde que tira esse treco? Tem 500 bichos aqui no meu spawn! Leco! Help! Ó, a gente podia entrar em consciência e dar dificuldade, certo? Não! Eu acho que… Sim, você mudou… Aham? Você mudou assim, sem permissão de todos… Ai, é que fadinho esse colo, velho! Ah, não mudei, eu não mudei, eu não deixei nada! Naquela hora o Johnny mudou, não mudou, gente? Então a gente… Ah, mas aí foi porque eu achei que tipo… Cada um agora tem uma escolha é escolha, entendeu? Entendeu, então? É mais ou menos isso! Escolha é escolha, cara! Cada um agora tem uma escolha é escolha! Tá bom! Nossa, eu tô muito ruim na flecha, velho! Óh! Óh! Que épico! Mano, só porque eu tô sem flecha! Ô Johnny, me dá uma flecha aí se tem alguma! Ahhhh! Matei o leco ali, relaxa! O problema não é o leco, o problema sou eu, cara! É mesmo, Edu? Aham! Como é que você já caiu? Como é que você vai fazer essa façanha? Vamos lá! Eu ia falar… Me acerta que atins é verdinho! Não! Cadê? Vem aqui, Cole! Você tá achando que você tem armadura aqui! Obrigado! Não! 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 Obrigado! Eu consegui um negócio ali importantíssimo, que eu não posso deixar de pegar. Cadê? Tá aqui em algum lugar! Eu sei lá que eu vi loucura, gente! Não! Eu achei que eu tinha visto… Eu vou pegar! O que que é? Cole, sabe aqui, mano? Você tá muito chato, velho! Caramba, tinha um buraco aqui no meio do bagulho! Edu… Mano, eu queria saber o que que o Edu tava querendo pegar, mano! Vou morrer, vou morrer! O cara tá mexendo o saco aqui, Leco! Eu vou contar, tá? Porque vocês viram do ano passado! Eu vou contar! Não! 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 Não precisa! Aqui, assim… Eu sei o que você fez ontem à noite, Johnny! Eu sei! Eu sei! Não foi nem você que me falou, foi seu amigo Felipe! Foi seu amigo Felipe! Lembra dele? Você falou que ele não ia responder porque ele tava com o Instagram bloqueado? Ele me respondeu. E ainda por cima falou o que você fez! Tá com medo agora! Tá com medo agora! Tá com medo agora! Então pode matar a gente agora, Johnny. Isso é medo! Eu senti medo, você viu, né, Leco? Eu vi! É mentira, né? Tá com medo, Johnny? Tá um pouquinho, né? A gente mete na chantagem aqui, Leco. É, eu percebi. Vai! Mas não é possível! Depois fala que eu sou chato, é incrível, né? Mano, eu vou subir ali pra pegar o prêmio que está ali em cima. Não, deixa não, Con, deixa não! Eu não dou a mínima do que você está pensando. A gente pode pegar também? Mas tem que quebrar as lucky blocks, não pode. Tem que quebrar tudo primeiro. Quem disse isso? Eu! Peguei! Peguei! Leco, vem aqui! Socorre, eu estou em cima do negócio de lava aqui, socorro! Deixa que eu pego pra você então, deixa que eu pego, fica tranquilo. Agora eu estou potente! Quem é? Nossa! Mano, não é possível, eu estou caindo sozinho no negócio. Minha nossa senhora! Ah, ele pegou tudo! Eu peguei tudo, Jaleco, fica tranquilo. Pode morrer que eu vou te dar aqui, ó. Con, eu vou testar em você, mano, pra ver se funciona. Ah, você voltou! Que isso? Oxe, não está funcionando? Que bom, graças a Deus. O que é isso, mano? Não está funcionando! Ae, que bom que não funciona! Eu tenho outro. Não, eu joguei a flecha fora! Eu também! Boa, Zeca, agora é o momento da nossa vitória. Vamos infernizar eles. Já que eles não quiseram... Paz, acho que agora vai funcionar. Funcionou! Funcionou, Leco! Tá funcionando! Que isso? Que isso? Nossa! Que isso? Sai! Sai! Corre! Corre! Vai, Johnny! Acerta a flecha aí, Johnny! Toma, não tenho flecha! Eu fui fora! Eu vou tirar essa chuva, velho. Essa chuva está atrapalhando. Pega ele! Ai, caí! Tempo! Tempo! Preciso tirar a chuva aqui. Vai, direto. Obrigado, ainda bem que vocês esperavam. Vocês vão tudo morrer. Vocês vão tudo morrer. A gente foi muito amigo seu aqui. Você vai largar uma dessas aqui e a gente vai morrer. Pô, o Leco está na minha frente. Eu estou tentando usar a Candle Peel, velho. Ele simplesmente entrou na minha frente. Pô, foi mal, cara. Pô, está a Candle Peel na cara dele cinco vezes. Pô, Leco. Já era, mano. Só faltam as suas Lucky Blocks aqui, Leco. Pô. Tá. Edu, pode esses itens de Lucky aqui? Pode, né? Pode, cara. Pode tudo aqui. O que aconteceu? Você está esquecendo? Puxa, eu peguei a Ender Peel. Ender Peel pra cara. Nossa, esses ovinhos da muito Ender Peel, velho. O Leco, você não está usando Ender Peel? Não, Edu. Eu estou perdido. Tenta vir em mim, tenta vir em mim. Edu. Tenta vir em mim, cara. Aconteceu um pequeno imprevisto aqui, cara. Não! O que aconteceu aí, Leco? Eu vou ter que usar. Agora eu vou ter que usar. O que aconteceu? Explodiu tudo? Quebrou tudo. É, explodiu tudo aqui, mano. Quebrou tudo. Nossa, ferrou. Você tem mais Ender Peel? Tenho. Ainda bem que eu também tenho. Mano, que... Edu, mano. Não é possível. Subindo. Eita, nois. Sai, Edu. Me deixa em paz. Caramba. Nossa, Edu. Sai, Edu. Mano, não é possível. Mano, eu vou ter que usar o poder em você. Foi mal. Que poder? O que é isso? Tá louco? Gente, o que... O que foi isso, Edu? Eita, bexiga. Ele tá com o look vocal. Eita, lasqueira. É o combo de flash, é? Olha lá. Ai, meu Deus. Não! 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 Eu não tô conseguindo ver. Não! Leco, ferrou que a gente tá sem chão aqui. Você não tem mais Ender Peel? Eu tenho, mas tipo, tá muito ruim o chão ali. Não tá dando pra acertar, mano. Eu vi, eu vi, mano. Nossa senhora. Tá tudo explodido, velho. É a sua chance mesmo, porque eu não tenho como passar aqui. Caramba, ferrou, Leco. Sim, tá tudo quebrado, ó. Não tem nem como. Pega bloco! Vai, amigos, vocês conseguem. Você tá torcendo pra nós? Não. Assim, é... Calma, Kuo. Aí ele vai focar a gente mais. Vamos fingir ser amigos aí. A gente consegue passar. Ele não vai conseguir matar a gente. Ó, eu tô subindo, enquanto tiver Ender Peel, beleza. Tá, eu também tenho bastante Ender Peel aqui. Como você deixou isso aqui passar, mano? Ah, Edu, bem na hora você... Eu vou eu, velho. Calma, Leco, calma. Eu tô fazendo uma coisa pro nosso bem. Filho top! Mano, não tá dando, Leco. Não tá dando até com muito. Sim, tá. Calma. Deixa eu tentar fazer aqui um caminho, ó. Tem um bichão voador ali, que ele tá chato pra caramba. Acho que fui eu que invoquei sem querer. Pô, vamos dar dificuldade de deixar de dia, gente? Todo mundo concorda com isso? Eu concordo. 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 Você concorda, Dione? Concordo. Ele vai falar não. Ele vai falar não. Ele ficou quietinho, eu perguntei pra saber disso por isso mesmo. Eu imaginei que ele ia ser pilantra. Não, mas eu não fui. Eu sou um pessoal amigável. Ou porque você tá com medo das coisas que o seu amigo Felipe me contou. É, então vamos pros comerciais e aí a gente volta. Tá ligado? Eu tô de boa. Eu tô suave. Só não consigo passar. Não. Vem pra nós. Socorro. Eu te ajudo aqui, Leca. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai quebrando, vai quebrando. Isso é bom, mano. Isso é bom, ó. Vai, vai. Por que? O que que tem de bom? O meu bebedu! Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Só mata esse bob aqui. Beleza. É o meu filho que fez aqui. Ele... Eu vi. Véio, não vem flecha. Por que que eles estão sem flecha agora, Leca? Eles não podem acertar nós. Oxi! Toma. Como que você veio? Ai, socorro! Ele veio na nossa secadona? É isso? Veio, veio. Fez aprender. Olha, obrigado pelas armaduras. Fica me atrapalhando, eu não consigo subir toda hora. Uma flechada? Vocês estão ferrados. Então você é desses, Cole. Então você é desses. Vocês estão ferrados. Olha, eu só quero dizer uma coisa aqui agora. Sim. Não! Mano, ele tá muito forte. Isso! Você tá de luck! Você tá de luck, Leco! Vai, vai, vai! Você tá de luck! Você mata ele fácil. Não! Boa, boa, boa! Boa, boa! Vamos quebrar esse ovinho. Quebra esse luck block, Leco. Quebra o luck block. Foca no ovinho, não. Deixa que eu vou no ovinho. Ai, deu ruim. Eu te salvo. Eu te salvo, amigo. Não te salvo não, mano. Tá que derpiu aí. É a melhor coisa que você faz. A chuva não desescabou? É mesmo. A chuva não foi tirada, eu achei. Mano, que raiva desses ovinhos do satanás. Olha, ele demora muito pra quebrar aí, tu. E ele é muito… E ele só vem coisa ruim. Só. Ó, New York só vem mesmo. Caramba, que ódio, velho. Desse ovinho. Deixa a Didi aí. Pelo amor de Deus. Não tô vendo nada. Vai. Vai, M7. E essa chuva… Essa chuva ainda tá funcionando. Aí, pronto. Aí. Mano. Leco. Hum. Vai quebrando aí, vai quebrando. Tá, tá. Vou deixar. Tão com problemas ainda? O que que tá acontecendo? Eu tô morrendo, mano. Ah, meu Deus do céu. Eu tô morrendo, velho. Se for… Mano, tá tenso. Que look block é essa, mano? As coisas do nada. Olha, isso daqui vai me ajudar muito. Vem aqui, Dione. Quer que eu te ajudar, Cole? É um zag, né? Porque daí quando você chegar lá na frente… Não, vencei. Fala, venceu não. Tem mais aqui. Ahn… Obsidia. Obsidia pra atrapalhar a passagem de umas pessoas ali. O que que tá aí? Tem alguém aí? Tem, aquele boneco doido ali. Não é não, é o Johnny! É, então. O que que é o canone de fogo aí, mano? Foi você, Neco. É só a espada que faz isso. Ahn… Oxi… Nossa! Nossa, eu tô com o arco do Zika! Você tá lido? Eu tô aqui já. Fica tranquilo. O Johnny tá ali atrapalhando, velho. Ele já foi morto. Ele já foi morto. É isso aí, Johnny, amigo. É, eu derrubei o Leco. Três vezes? Foi duas ou três? Que ódio que eu tô com essa look block, velho. Sério. Sério, eu tô com muito ódio. Na verdade, eu tô com mais raiva do Egg. Do Lucky Egg. Eu tô com muito ódio. Eu tô com muito ódio. Eu vou ter que falar, Leco. Que o Johnny fica fazendo um vídeo pra criancinha. Só que, na verdade, de criança, ele não tem nada. Ele… 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 Ele vai pra anoitada toda noite. Você vai matar… Quer que eu finalizo? Eu tô falando demais! Quer que eu finalizo? Eu tô falando demais! Quer que eu finalizo aqui o que eu tenho pra falar? Pra você ficar… Você fica falando com o Narutinho? Mas, na verdade, você não tem nada de Narutinho? Você… Edu! Cala a boca! Você quer? Me dá uma flecha! Me dá uma flecha! Eu te dou! Eu te dou! Com boa condição! Eu te dou em defilo também! Me dá uma flecha que eu te dou em defilo! Edu! Edu! Para de… Não quero você aqui! Não quero falar combateira de coisa nenhuma! Eita, Jesus amado! Tô fazendo! Você, Johnny! Você não me engana! Essa sua vozinha… Não me engana, cara! Eu sou um santo! É isso que a galera tem que saber de casa! Eu sou um santo! Ô, Cole! Por que você tá rindo, né? Você tá falando? O Cole entregando ali… Uhum! O parceiro dele! Tá vendo? Não tem como acreditar em você, velho! É porque… É um santo? Não tem como, né, Johnny? Não força assim também, né? Ai! Ai! Edu! Ai! Pera aí que eu vou lá atrás! Você vai aqui fazer o quê? Ai? Cadê ele? Cadê ele? Eu vou indicar o braço, porque a gente é amigo, velho! Eu não tô vendo ele! Ele tá na ilha dele, garoto! Ai! Para! O maldito vento ali em cima, ó! Nossa! Eu morri da armadura dele, velho! É, filho! Minha armadura é bolada, dos deuses! Filho da mãe! Ok! Nossa! Ele pegou uma armadura… Nossa! Ele pegou! Eu tomo dano! Eu tô sem nada de armadura! Os caras tão ganhando, moleque! Ferrou! Ai, eu morri! Onde você tá? Onde você tá? Não, eu tô aqui tentando quebrar esses negócios aqui, mas tá complicado! Eu só queria uma flecha, velho! O problema é esses ovinhos! Nossa, os ovinhos demoram muito, mano! Esses ovinhos satanás! Nossa, que ódio esses ovos! Eu nunca achei que um ovo ia ser tão ruim! Tchau, John! O que tá acontecendo, Leco? Ô, Leco, vamos ser amigo? Me dá uma flecha, só uma flechinha! Não dá, não, Leco! Não dá! Eu te dou, cara! Não dá, não, Leco! Por que isso é invisível, Leco? Como que isso é invisível? Ah, eu usei uma Lucky! Hum! Interessante, hein, cara! Eu dou permissão pra pegar uma flecha no game mod? Tá louco! Tá querendo roubar já, Leco! Que isso? Eu nunca vi isso na história da escadola! É! Olha lá! Tá querendo roubar! Mudado! Permissão então! Permissão pra pegar uma flecha! Eu destruí aqui o negócio de água nosso! Ali embaixo? Ali embaixo? Aham! Ah, é verdade! Eu caí, velho! Aí eu não tá aqui! Na hora que eu fui ver, eu caí num buraco, velho! Mano! Deu ruim total! Tava subindo, não tá? Tá! Pode matar, John! Eu vou falar tudo! Ah, que ódio, mano! Ei, para de ficar chantageando meu parceiro, Edu! Eu vou falar de você! Não, não! Ele tá ótimo! Eu vou falar de você! Eu conheci os dois! Exatamente! Estava esperando por esse momento! Vocês são santos no Minecraft, né? Os caras são santos aqui, Leco! Eles fazem vídeo como se fossem santos! Como se vocês não fizessem nada! Vocês não tem nada de santo! A gente aqui é o livro aberto! A gente que faz blog, a gente é o livro aberto aqui! A gente já tá aqui, tipo, mostrando mesmo quem a gente é! A gente tá aqui, ó! De cara... De cara limpa! Tá entendendo? Tá entendendo? Mais ou menos! Você tem que entender então! Dane-se! Mano, que negócio horrível, mano! Esse ovinho aqui! O Lec, a gente quebrou todos os ovinhos da frente? Quebrei, quebrei! O cara perdeu a flecha dele aqui, Lec! Tá chorando pra nós! Mano, eu perdi a minha também, velho! Eu acho que foi uma audição, hein, com o Edu! Porque a gente ficou enchendo seu saco! Eu acho que foi mesmo! Nossa, esse padrão aqui é fofo! Dá pra não! Pega aí! Vou lá matar o Edu! Cadê ele? Ó lá, tá quebrando! Tá quebrando, Edu! Vem! Ô, Johnny! Vem aqui, Johnny! Vem aqui fazer voz de Naruto comigo! Oi, Sasuke! Vem aqui, Naruto! Então, né, gente? O Johnny, ele tem um perfil, assim, meio diferenciado! O Johnny tem um perfil! O Johnny é um fake Minecraft! O pessoal fala assim, ó… Que Minecraft, os caras não fazem nada, os caras são santos, os caras são assim… Mas o Johnny não tem nada de santo! Todo dia, ele tá numa baladinha diferente! E eu nem vou contar! Eu nem vou contar o que ele faz na balada! Nossa, Johnny! Eu não imaginava que você era desse jeito! É! Aí, depois, chegando em mim, o Lec fala assim… Ai, Edu, eu não encontro um amor! Eu falei, mas também, por quê, né? Todo dia é um amor diferente? Não tem como, né? É impossível, né? As coisas complicam, né? Quem que me bateu? Eita, Bergui! É, me bateram ali também, véi! Eles tão querendo! Eles tão querendo! Eles tão querendo! Edu, não foi a gente não? A gente tá na nossa ilha aqui quebrada! Ela é! Oxê! Oxê! É o bicho que tava voando! Aí, ó… Tá vendo que você já tá procurando um motivo pra falar coisa? Não pode! Não pode! Ok, Johnny! Ok! Ok! Eu tenho… Tenho que te falar uma coisa! Ok, tu tem que falar isso! Não, não! Nada! Ah, mas… Graças a Deus! Nossa! A pelona veio! Ó, não dá, mano! Moleque! Mas deu bom azar! Esses ovos! Esses ovos! Esses ovos aí, ó! Eu fui fazer uma escadona em homenagem a você! Você tá fazendo dieta! Mas… Ninguém merece ver esses ovos! Sério! De verdade, mesmo! Uh! Então, pô! Tratado de paz! Tratado de paz! Vem cá! Tratado de paz! Olha pra trás! Olha pra trás! Estamos aqui! Vem cá! Ô, Johnny! Vê se há alguma coisa sobrana! Eu ia dar enderpeel pra ele! Você viu o que ele fez comigo? Não vou dar mais enderpeel pra ele! Eu não quero sozinha de peel! Eu não pedi sozinha de peel! Mano, cadê ele? Eu não quero sozinha de peel, Johnny! Droga! Eu não quero sozinha de peel! Eu não quero sozinha de peel! Maldito! Cadê ele? Me matei! Porque eu tô voltando pra minha escadona! Bom, enquanto isso eu tô quebrando aqui, né? Johnny, arruma um bloco aí, Johnny! Peraí, garoto! Que eu tô... Quase me matou ainda! Mano, ele é muito chato, velho! Eu nem bati nele, velho! Eu morri! Nossa, que raiva dele! Ele tá aqui, Leco! Ele não sai daqui, mano! Eu vou destruir o spawn deles! É isso que eu vou fazer! Mano, eu tô... Não pode! Se você vir aqui de novo, eu destruir os seus spawns! Porque eu tenho um arco aqui de Luck Block! Olha! Quem que tá invisível quebrando tudo ali mesmo? É o Leco! Ah, não sei não, cara! O Leco, os ovinhos, como que tá aí? Nossa, Leco! Já quebrou tudo, cara? Oi? Já quebrou todos os ovinhos? A gente vai tirar a chuva! Tira a chuva, mano! Tira a chuva deste dia, por favor! Nunca eu te pedi nada! Nunca eu te pedi nada! Aí ele... Alá, o Johnny roubou! Só eu que concordei! Então, eu tava falando da minha parte, você não esperou os outros, você roubou mesmo! Não, mas eu acho que todo mundo ia concordar, certo? O que que tá acontecendo, velho? Puxa! Nossa, mano! Temo bicho atacando o Edu Hard ali, mano! Coitado do Edu! Ele se lascou dessa! Você não ia dar de cut, Johnny? Não era esse o objetivo? Só foi o time set e tirar a chuva, não sabia que você queria de cut. Se todo mundo concordar, eu não li o de cut. Todo mundo concorda. Eu concordo, eu concordo! Que ódio! Não, tem uns bicho que tá enchendo o saco ali também, naquela parte ali de baixo. E o Johnny maluco! O Johnny tá muito chato, velho. O Johnny tá muito chato. O Johnny tá muito chato. Acho que você precisa contar um pouquinho mais. Ó, Cole! Boa, boa, boa! Nossa, tá ligado que eu posso falar seu também, você é do meu time, mas você tá ligado que eu posso falar, né? Se atreve, eu sei bem mais do que você do que você de mim. Iiiiih! Ó, o Johnny ficou quieto, eu acho que é verdade. Iiiih! É, os dois tem que... É porque o Johnny é aquela pessoa que ele não aguenta, ele fala mesmo. Ele, tipo assim, ele não consegue aguentar essa bileca. Aconteceu um negócio novo com ele, ele vai lá e fala pra todo mundo. Não, pra todo mundo não. Eu falo só pra quem é próximo. Tipo o seu amigo Felipe? Não, ali é que ele tava junto comigo, né? Ahn... 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 Eu não sei, eu tô vendo se tá faltando alguma coisa. Ahn... 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 Quebrei, quebrei o daqui, quebrei o daqui. Ai, agora eu ganhei, vai. Ô Edu! Edu, posso saber onde você tá, cara? Mano, eu tô morto aqui, leco. Eu não tenho como jogar esse negócio aqui, os cara tá com muito enderpeel. Esse ovinho do satanás, eu não gostei desse ovinho. Nossa, me deu uma tosse agora. Tá faltando o seu amigo ainda chegar aí, tá, cara? Pô, ele também tem que vir! Óbvio! Óbvio! Joni, venha logo, Joni. Mas eu posso ativar o game mod? Obviamente não, você não ganhou ainda. Ahn... Que que é isso? Só quando os dois pisarem, juntos. Together. Até lá. Meu Deus, mano, tem um bicho chato ali, velho. É o Joni, não é um bicho. Não, mas eu jurava que era um cavalinho, é um cavalinho, velho. Foi! Ativa, ativa! Eu desisto, ó. Eu ia perguntar se você desistir assim. Eu posso pegar a flecha agora? Olha só, eu posso, gente. Nossa, Edu, tem mais Lucky Eggs aqui, ó. Não, eu não vou quebrar isso nem a pau. Eu não vou quebrar. Tem que... Tá na escadora, tem que quebrar! Eu não vou quebrar isso aí. Olha, tem bastante. Mano, não tem possível? Não tem como quebrar esse tempo. Ô, eu tiro o ódio desse negócio. Tiro por Deus. Nossa, velho. Tiro por Deus. Nós voltamos com o pior mod que poderia. Nossa, é muito ruim quebrar esse negócio aqui. Ô, Edu, aqui. Eu ainda peguei aqui, velho. Por que você não pegou? Por que eu não cheguei aqui, cara? Você não tinha percebido ainda não? Que tinha um monte de coisa lá embaixo? Olha só, eu não consigo ver direito. Tem algumas Lucky Blocks ali, olha só. Quebra pra mim, Joni, por favor. Joni, não. Joni. Não, Joni. Joni. A gente tá pensando seriamente em que se deu ou não. Você tem um poder, Joni. Você podia quebrar pra mim, cara. Edu, esse aqui é o lado vencedor. Fica desse lado aqui. Você podia quebrar pra mim aqui, Joni. Você é tão amigo, né, Joni? De que a gente podia ser solidário com uma vez na vida. Acho que não... Tá quebrando aí, Leco? Vai ter que quebrar mais. Tadinho, velho. O Joni não tá com dó da gente. O Joni tá com medo da gente falar com o podre dele. Eu tô mesmo, meu filho. Você acha que eu tô te ajudando por quê? Porque eu tô com medo agora. Moleque, vai quebrando aqui. Se eu ver um ovinho a mais naquela escadona deles, eu vou fazer eles se arrastar até lá embaixo. Vai quebrando. Se eu ver um ovinho, quebra só os que estão aqui. Porque se eu ver um a mais na escadona deles, estão ferrados. Não tem, não tem. Eu conferi. Será? Será? Acabei de conferir. Não tem também, viu? Só pra deixar clarizar. É, eu vi, hein. Será? Dá até um Game Mode 3 aqui pra passar por dentro. Ok, vai que... Oh, não. O que que é isso aqui, Joni? O que que é isso aqui? Ei, ei, ei. Onde é que cê tá? Onde que cê tá? O que que é isso aqui, Joni? Não, isso não tava aí, gente. Não, não tava. Não tava. O que que é isso? Isso não tava. Eu acho melhor... Eu acho melhor você colocar... Tirar o seu Game Mode. Tirar todos aqueles ovinhos que você colocou pra mim lá. E voltar pro final dessa escadona. Não, não existe. Eu acho melhor você voltar com... Moleque, por favor, vem aqui quebrar, cara. Vamo... Vamo ganhar aqui na frente deles aqui, ó. Por favor. Só falta aqui no Lucky Block. Ei, você não foi da mãe porque não tinha aquela coisa ali. Olha, olha... O que 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 tá fazendo aqui ainda? Vai voltar pra cima. Matar, eu vou ter que tirar... Eu vou ter que subir de gênio aqui em cima de novo. Você tinha que voltar lá pra baixo e quebrar o seu ovinho. Os dois. Pode dar Game Mode zero e morrer. Eu não vou fazer isso. Esse ovinho não estava aqui. Eu comprei... Não, 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 não. Vamos lá, Leco. Vamos lá, Leco. Porque os caras aqui não tem o que fazer. Aí, pronto. Tô quebrando. Tô quebrando. Você tem que quebrar depois de morrer lá embaixo. Vem aqui, por favor, Leco. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Na minha cabeça eu ganhei. Então a gente... Não existe isso não. Aquele negócio não tava ali. Não tava ali mesmo. Você... Eu acho que vocês pularam etapas, hein, cara? Eu acho que vocês pularam. Eu vou até tirar aqui, ó, pra você, ó. Eu vou até tirar. E aí, Johnny? Que que você falou que ia fazer? Tudo bem? Camiscadona? Eu fui lá e te ajudo a quebrar os ovinhos que tava lá, ó. Pergunta, Leco. É. A realidade é, gente. É o quê, Leco? Você viu? A realidade é... Não, vi não, cara. A realidade é... A realidade é... A realidade é... Nós dois ganhamos. E vocês vão saber se vocês ganharam ou não. Só quando sai o vídeo. Porque realmente, na... Eu vi que tava colocado ali o ovinho. Sabe? Mas na real assim, você também não ganhou não. Sabe por quê? Porque eu tinha colocado muito antes. Antes do Gamebot, o Lucky Egg lá atrás. Agora procure. Vai. Pode procurar. É. Só me fala aí como que você vai ganhar agora. Ele tirou os comandos. Só me fala aí como que você vai ganhar agora. Que filã. Que filã. Tudo bem. Eu vou lá procurar. Não importa, hein. Tem que chegar aqui. Cheguei. Me fala aí como que você vai ganhar agora. Que inferno. Ô, ô. Eu queria falar pra você. Aqui, ainda tem que... Ah, não. Ele quebrou, velho. Aonde tem, Johnny? Um chadão. Um chadão. Um chadão. Não, tô zoando, gente. É... Eu não ia ganhar nem a pau, porque tinha um ovinho aqui. Nada a ver aqui na... Olha isso! Quem que colocou esses ovinhos aqui? Foi eu. Ali atrás, fui eu. Eu falei, vou colocar lá atrás. Porque ele nunca mais vai voltar ali atrás. Eu não vou usar o poder. Porque eu sei muita coisa a respeito do Johnny. E eu sei que ele não é santo. Isso é o mais importante de tudo. E a próxima escadona. Se o Johnny não fizer a vozinha do Naruto, eu vou contar tudo. Mas eu fiz essa. Eu quero a vozinha do Naruto o vídeo todo. Não! Não! Impossível! Eu quero a vozinha do Naruto o vídeo todo. E eu quero o filho do Naruto, eu não quero o Naruto. Tá lascado.